Música 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 Vem os nossos! Vem os nossos, vem! Música Gente, gente, a luta da luta Colôo, manchinha, macinha, manели pra cá Só tem cor e o meu irmão estimando O meu irmão estimando e ganhando a sua vida Na parte de fora, não goste de deixar o seu coração Alguém me dá certo nosso tempo Se é meu irmão de 34 aos passos, aos passos O que sobrou? E aí, mantém, mantém, mantém meu trono, mantém meu trono lá em cima. Não adianta só fazer cada um a sua, esse jogo não, esse jogo não, tem, como o professor falou, acho que talvez tem jogador aqui que ainda não disputou o final, né, então aproveita o máximo, que esse jogo aqui muda a história, muda a sua história, muda a sua história, a história dos meninos ainda que tá começando aí, vai mudar, vai mudar, então é entregar o máximo, um sentir pelo outro. O que sobrou? 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 Um, dois, três! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A CIDADE NO BRASIL 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 PRASQUER Father Eu queria agradecer você Pela presença Pelo incentivo Pelo estímulo Você é gigante O ABC é gigante Eu queria só agradecer você Pela força que deu O ABC pick em today Muito obrigado minha Frasqueira A partir de amanhã A gente tem que cuidar do segundo turno E da copa do brasil Valeu Um jogo difícil Foi um jogo apertado Truncado No momento que estávamos melhor na partida, sofremos aquele gol Mas o nosso time em nenhum momento se abateu Fomos em busca, alcançamos o gol de empate e consequentemente esse título É importante, é uma soma aí na nossa sequência de grande valia E eu estou muito contente, agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu De retornar ao Rio Grande do Norte e retornar já sendo campeão Um abraço aí a toda a nação ABCD Fruto de muito trabalho, de muita dedicação minha e de todos Desde o cara que corta a grama aí, o Rabugento, até o presidente As tias da cozinha, esses aí são os verdadeiros colaboradores do nosso dia a dia E eu fico muito feliz por eles, pessoalmente também Porque em 19 a gente ganhou a Copa RN, ganhou o estadual Agora volta para o estado, ganha a Copa RN, acesso e agora ganha a Taça Cidade Natal O primeiro turno era uma coisa que estava faltando aí Agora a gente fecha um ciclo bom E um jogo que no primeiro tempo mais uma vez se ofereceu para a gente Jogamos o melhor futebol e parecia uma reprise do primeiro jogo Que exatamente aos 35, 37 ali, uma infelicidade Aliás, foram duas infelicidades no mesmo lance E que levou aí o placar adverso Mas eu no intervalo procurei tranquilizar os atletas E eu falei que a gente fez gol em todos os jogos E nós faríamos gol E lógico, né, a bola parada O pessoal fica às vezes chateado quando a gente fala Mas a gente treina tanto, cara A gente insiste tanto com o pessoal E que ela é uma arma muito poderosa do nosso time E ela acabou nos dando aí o título do primeiro turno E depois foi aquilo, né A gente sabia, houve o cansaço de alguns atletas A gente procurou fechar bem a equipe para garantir Como eu falei, hoje jogasse bem ou jogasse não muito bem Era importante, era o título Esse título ele vale, ó Pré-Copa do Nordeste, ele vale Copa do Brasil Ele vale vaga na final Ele vale a honra do time que subiu ano passado É muita coisa que estava em jogo E a gente, graças a Deus, né Honramos aí a presença do torcedor Foi com um pouco de, com contornos aí de crueldade Foi com um pouco de sensação, né Aquela coisa, mas a gente está muito feliz E eu agradeço muito aos jogadores aí Por proporcionar mais esse título aí Para o ABC E hoje, como eu falei ontem, né Hoje à noite aí, Natal e Alvinegra O ABC E aí